Alexandre XRE 300 Olá, tudo bem? Deus faz hoje o que só entenderemos amanhã Verdade Hoje eu quero falar sobre um caso de superação Uma pessoa que nasceu com deficiência auditiva E naturalmente quem tem deficiência auditiva tem dificuldade para falar Isso quando não consegue falar nada E hoje é um motovlog, um motofilmador bem respeitado Estou falando do meu amigo da Souza Raider É verdade Ele tem deficiência bilateral nos ouvidos e na audição Ele usa aparelho auditivo Mas mesmo assim, se você fala, ele escuta algo meio emboloado Ele não entende direito o que você está falando Mesmo com o aparelho Aí... A mãe dele, né Ela lutou junto com ele Para fazer com que ele aprendesse A ler os lábios Então, quando você está conversando com ele Ele observa os seus lábios, né Junto com o áudio que ele escuta lá nos fones de ouvido E a leitura labial ele consegue entender Claro que isso não foi fácil, né Chegar nesse estágio Ele se dedicou e... Estou falando isso quando criança, né Adolescente Ele aprendeu a falar Mesmo com a dificuldade auditiva E hoje ele está aí Com a dificuldade auditiva e tudo Ele consegue gravar, falar E você entende bem o que ele fala A voz dele só soa diferente Por causa da dificuldade auditiva E penso numa pessoa legal Cara bacana, gente boa Eu conheci ele... Pouco antes Acho que alguns meses antes Ou um mês, sei lá Antes do primeiro encontro De inscritos em escada Promovido pelo meu amigo Mácio Motovlog Mácio Motovlog P.E. É o nome do canal dele Quando eu conheci eu nem tinha esse... Não tinha criado ainda esse canal De moto, né Tinha um... Tinha um... Não tinha... Não é bem o canal É, é o canal que eu já tinha ouvido lá Eu colocava uns vídeos aleatórios Tinha um canal particular, né Meu nome particular Eu colocava lá Colocava vídeos aleatórios Sem... Sem intenção nenhuma Aí eu comentava lá no... Conheci o canal dele Gostei, né Porque é... Mototrail E eu Já tava com a XRE Né Meu mundo de moto virou... Meu mundo trail Aí o conteúdo do canal dele Show de bola A pessoa... Tem um conteúdo bom no canal É sincero Aí eu gostei E além do... Do detalhe da... A superação dele, né Show de bola Aí... Eu conheci... Pelo YouTube, né Aí pessoalmente... Aí tinha esse... Esse... Encontro de inscritos Lá em escada Na cidade... Na mata... Mata sul de Pernambuco Aí nesse... Quando foi... Na semana de ir pro... Ele disse que ia, né Eu disse também... Também ia... A gente ia se encontrar lá Aí justamente na semana A moto dele deu problema na... Na lanterna traseira Na parte do... Da luz de freio Aí a lanterna é de LED A luz de freio é de LED Aí ele levou pra... Na concessionária... Na concessionária... Que tava na garantia... E a... A concessionária não tinha... A peça pra... Repô de imediato... Fizeram... A encomenda... Aí pra ele não ficar... Andando com a moto... Irregular, né Sem luz de freio... Que tava queimado... Aí ele deixou a moto na concessionária... E ficou a pé, né Aí eu convidei ele pra ir comigo na... Pra esse evento... Ele aceitou... Isso foi no ano de 2017... Não lembro bem o mês... Se... Se não foi em abril... Foi em maio... Alguma coisa assim... Aí de lá pra cá... Só amizade... Até a gente já fez uma viagem... É... Longa pra nós, né Pra outras pessoas... Não é nem tão longa assim... Mas... Como a gente tava acostumado... A viagem... De no máximo... 200km... Aí fizemos uma de... 400km... Só de ida... Que foi pra Triunfo... Aí como eu tava trabalhando... Só podia ir... No sábado e voltar no domingo... Porque na segunda já tinha trabalho... Aí a gente foi, né Foi super apertado, né... O tempo... Porque... O ideal pra você ir pra Triunfo... É... Pelo menos ter uns três dias, né... Pra... Aproveitar bastante... E a gente conseguiu aproveitar o máximo que pude... Aí... Nesse tempo apertado aí... Em dois dias... Foi no sábado e voltou no domingo... Você passa perto do caminhão... Aí tem a turbulência do... A ventania... O vento... O vento... O caminhão desloca, né... A picape ali... Colando aqui na... 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 Na traseira da moto... Aí o Banda XRE é isso, ó... Você catuca aqui, ó... E deixa ele tomando poeira... Aqui é só usar o freio motor... A o vento lateral... Eita... Sentiu? O vácuo e depois o vento de novo... Hehehehe... Eu já estava acostumado com isso... Mas mesmo assim... Você ainda sente aquele sustinho de leve... Quando eu passei do lado do caminhão... O vento parou, né... Você sentiu aquele vácuo... E depois que ultrapassou o caminhão... Aí o vento de novo... Lateral... Dez minutinhos... Aí nós saímos daqui de... De Recife... Acho que eram umas... Seis horas... Não... Eram umas 5h40... Eu acho... Eram umas 5h40 pra 6h... E chegamos... 11h30... Pra meio-dia... Lá em Triunfo... 400... 400km... E umas besteirinhas a mais... Fizemos duas paradas... Uma... Com 150km... Percorridos... E outra parada... Acho que com mais... 120km... Alguma coisa assim... Aí depois a gente parou lá... Pensa numa viagem tranquila... O Tassouza... Ele não anda fraco... Ele anda um pouco forte... Mas também... Sem loucura... É... Super... Super responsável... Ultrapassagens com cuidado... Fechou de bola o passeio com o amigão... Isso fica de exemplo... Pra quem... Vive reclamando da vida... E não faz nada... Pra... Melhorar... Se você tem dificuldades... Não fique reclamando... Corra atrás... Busque a melhora... Se você sozinho não consegue alcançar... Tem essa ajuda? Você pode levar... Muitos não... Mas sempre vai ter alguém que vai estender... Um braço pra lhe ajudar... Valeu! Aquele salve pro meu amigo Tassouza Raider... Show de bola! Fui!